Vamos mudar agora de assunto, vamos voltar a falar sobre o homicídio registrado na madrugada de hoje aqui em São Sebastião do Paraíso. Você viu no primeiro bloco a entrevista da Polícia Militar, os policiais militares falando sobre esta ação que resultou na prisão dos quatro suspeitos, esse homicídio registrado por volta da meia-noite aqui em São Sebastião do Paraíso. A prisão dos autores ocorreu em cerca de duas horas e meia aqui no nosso município. O delegado responsável pelo caso, que está fazendo flagrante, que é como a gente chama na linguagem policial e também no jornalismo, ele está recebendo esse caso na Delegacia de Polícia Civil, ele também é o responsável pela investigação desse fato. Doutor Rafael Gomes falou agora há pouco com a equipe da Líder sobre os detalhes dessa investigação, o que foi levantado até o momento e também os detalhes sobre a situação da investigação do IML. Acompanhe a partir de agora a entrevista na íntegra aqui no seu Líder em Rede. A Polícia Civil recebeu uma ocorrência apresentada pela Polícia Militar, na qual quatro conduzidos teriam participado de um homicídio que se consumou nessa madrugada aqui no município de São Sebastião do Paraíso. Nós já estamos fazendo aqui o procedimento de lavratura de auto de prisão em flagrante referente aos quatro conduzidos. Um deles teria adentrado a residência, na verdade dois deles teriam adentrado a residência da vítima e efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima que faleceu no local. Essa arma de fogo foi apreendida pela Polícia Militar e apresentada aqui no plantão da Polícia Civil. Trata-se de um revólver calibre .38 com numeração raspada. E esses dois indivíduos que foram até a residência da vítima foram levados por dois mototaxistas que em tese teriam participado desse crime, dando esse apoio, esse auxílio. O que está sendo verificado agora em sede de flagrante a participação deles ou não nesse delito. Nesse caso, a motivação, segundo o apurado até agora, seria uma vingança, uma suposta vingança, porque os suspeitos imputam à vítima abusos sexuais contra menores. Então, o principal suspeito aqui, que inclusive já admitiu informalmente para nós a autoria, teria matado a vítima, acusando essa vítima de ter abusado sexualmente das suas enteadas. Esses abusos sexuais, inclusive, já são alvos de investigação aqui da Polícia Civil pela delegacia própria. Então, essa teria sido a motivação. Os suspeitos estão aqui. Nós estamos efetuando agora o procedimento de prisão em flagrante e vamos encaminhá-los ao presídio, aqueles que ficarem presos, até o final desse dia. Doutor, em razão desse outro inquérito policial, então, são dois inquéritos que tramitam aqui na delegacia. Um agora que apura esse homicídio e um outro que já tramitava, investigando a situação desse possível abuso sexual. Exatamente. Essa notícia de abuso sexual já tinha chegado até a Polícia Civil. A delegacia responsável já havia instaurado o inquérito policial e vinha apurando essa situação até que ocorreu hoje, nessa madrugada, esse homicídio, que teria motivação justamente nesses primeiros fatos. Os indivíduos estão sendo ouvidos durante o dia e, mais ao longo do dia, quando for encerrado os flagrantes, quem for ratificado o flagrante vai para o presídio e, se tiver alguma liberação, ela vai ser realizada, né? Exatamente. Ainda é cedo dizer as decisões do flagrante que vão ocorrer aqui, mas aqueles que ficarem, cuja prisão for ratificada, vão ser encaminhados para o sistema prisional e passarão por audiência de custódia. Já é possível antecipar que, pelo menos, dois terão as prisões em flagrante ratificadas. Em relação à arma do crime, essa arma foi apreendida pela Polícia Militar e vocês fizeram também a perícia técnica no local, né? Exatamente. A nossa perícia foi até o local do crime de homicídio, já realizou os trabalhos lá. O corpo foi encaminhado para o nosso IML aqui, né? A médica legista acabou de me informar, inclusive, que identificou três disparos de arma de fogo que teriam atingido o corpo da vítima. Essa necrópsia está sendo realizada nesse momento, então esse número pode mudar. E também a arma de fogo apresentada aqui já está passando por perícia para teste de eficiência, que é uma prática que é necessária ser feita, né? Os aparelhos celulares foram também apreendidos. Nós vamos pedir ao Poder Judiciário autorização para dar uma olhada no conteúdo e com isso o inquérito vai tramitar agora perante a Delegacia de Homicídios aqui. Bom, tá então as informações com o doutor Rafael Gomes, delegado responsável por essa investigação, né? Que acabou assumindo o flagrante. Ele também é o delegado responsável pela Delegacia de Crimes Contra a Vida aqui em São Sebastião do Paraíso, né? O delegado que vem atuando aí em várias operações. Mais recentemente nós mostramos aqui também aquela operação envolvendo a lavagem de dinheiro, né? De venda de veículos. Também responsabilidade do doutor Rafael aqui de São Sebastião do Paraíso. Como o flagrante está sendo realizado nesse momento, os suspeitos estão sendo ouvidos, nós teremos o desdobramento ainda durante o dia. Quem vai ficar preso, quem não vai ficar preso, todos vão ficar presos, não vão? Não sabemos. Dois, pelo que o delegado falou na reportagem, já é certeza que ficarão atrás das grades. Nós teremos a atualização desse caso com a reportagem completa às 18h30, exclusivo no Líder em Rede com o Flávio Henrique. Lembrando que só a líder acompanha esse caso aqui em São Sebastião do Paraíso. Inclusive, estamos em contato com outras emissoras da região, já solicitando as entrevistas do delegado da Polícia Militar. Por exemplo, a Record entrou em contato comigo agora há pouco, enquanto a matéria estava no ar, porque eles estavam assistindo aqui o Líder em Rede. Então, só a Líder acompanha esse caso com exclusividade aqui em São Sebastião do Paraíso. Mais informações, você acompanha às 18h30 no Líder Notícias com o Flávio Henrique.